É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Na raba toma tapão Na raba toma tapão Te prepara, para, para, na raba toma tapão Oh 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 Em plena sexta-feira, ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira, é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira? Eu não posso viver sem você, a vida inteira Em plena sexta-feira, ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira Eu não posso viver sem você a vida inteira Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaqueirador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaqueirador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galera no colchão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no colchão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Essa morena aí tá brincando comigo Acho que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaqueirador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaqueirador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira, ela é desenrolada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira, ela é desenrolada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira, ela é desenrolada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira, ela é desenrolada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada De mutina ela é sensação, copo está lendo a mão, tomando catuada Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer E a zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life Oh yeah, the rhythm of my life This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer As laqueirinhas de hoje em dia tu tá querendo é o que? As laqueirinhas de hoje em dia tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life Hey now, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Hey now, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não caio em qualquer papim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Só ando de carro importado, só bebo o uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As top andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia só Ando de carro importado, só bebo o uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As top andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia Eu sou o rei, sou o rei, o rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Só ando de carro importado, só bebo o uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As top andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia só Ando de carro importado, só bebo o uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As top andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia Eu sou o rei, sou o rei, o rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Eu sou o rei, sou o rei, o rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Eu sou o rei Isso é flag moral Pensou que ao me deixar eu ia correr atrás Já bebei o porês Agora não sofro mais Eu te avisei E hoje Me curei do mal que me fez E hoje Não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais E hoje me curei do mal que me fez Hoje não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por eles Não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por eles Quando eu me sinto, quando eu me sinto It's like a sun takes you out of the sky Maybe I've made you for a reason And I can't believe that we've lost a lie At the same time Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo querendo seu corpo em mim Uh, oh oh oh, te quero mais Uh, oh oh oh, você foi demais Uh, oh oh oh, te quero mais Você foi demais Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo, querendo teu corpo em mim Te quero mais Você foi demais Te quero mais Você foi demais Você foi demais Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com 25 janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com 25 janelas Para botar Para botar meu amorzinho Sabiá Tão bonitinho Que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho Sabiá Tão bonitinho Que por amor me casei com ela Menina da saia verde Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Quem te deu ela foi eu Ai, ai menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com 25 janelas Com 25 janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com 25 janelas Para botar meu amorzinho Sabiá Tão bonitinho Que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho Sabiá Tão bonitinho Que por amor me casei com ela Isso é fogo e moral Ô, música boa Bora balançar Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor O bagaço bom Bora balançar assim ó Que mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a rapa Toma tapa Essa mina é problema Ela dança meu forró E ficou toda embrazadinha Botou a mão no joelho B augura pro joelho E já que joga na minha Encaixa a encaixadinha Encaixa a encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da novinha Ô bagaço bom Isso é flag moral Que mina louca do caralho quando ela entra em cena Empina a rapa, toma tapa, essa mina é Que mina louca do caralho quando ela entra em cena Empina a rapa, toma tapa, essa mina é problema Ela dançou meu forró e ficou toda embrasadinha Botou a mão no joelho e já que joga na minha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da... Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rabeta da novinha Tive com outra pessoa que não era eu Trocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa O sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe um dia usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra trabalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Tive com outra pessoa que não era eu Trocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito por você não dar Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer, mas uma hora passa O sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor, quem sabe um dia usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra trabalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Eu quero é ser feliz Isso é fagmoral Oh meu amor Não fique triste Saudade existe A minha é você Vamos dançar Vamos curtir E essa noite eu só quero te ter Então vamos pro forró Só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa Eu vou te levar Num canto reservado Só pra gente se amar Então vamos pro forró Só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa E no final da festa Eu vou te levar Num canto reservado Só pra gente se amar Oh meu amor Não fique triste Saudade existe A minha é você Vamos dançar Vamos curtir E essa noite eu só quero te ter Então vamos pro forró Só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa Eu vou te levar Num canto reservado Só pra gente se amar Então vamos pro forró Só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa Eu vou te levar Num canto reservado Só pra gente se amar E no final da festa E no final da festa E no final da festa Bora me amigas Sui aniuakus Oh, modabu Eu tô na pista Eu quero é comer água Eu tô solteiro na faixa Sem papo pra romance Sem papo pra romance Eu quero é cachorrada Eu vou cair na vaquejada E não tem hora pra chegar em casa Não tem hora marcada Venha comigo Vem meu amor A noite apenas começou Uns voos Vem meu amor E não tem hora Especial no poema Oh, modabu Oh, modabu Eu tô violando These voos quota образом Fazenda Eu quero é comer Oh, modabu De eu quero é comer E não tem hora E não tem hora Eu quero é comer Eu quero é comer Eu quero é peir Eu quero é comer água, eu tô solteiro na faixa Sem papo pra romance, eu quero é cachorrada Eu vou cair na vaquejada E não tem hora pra chegar em casa Não tem hora marcada Venha comigo, vem meu amor A noite apenas começou These volts of flames are taken on fire Oh, 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 oh Show your life to the country, you're a liar These volts of flames are taken on fire Oh, 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 oh Show your life to the country, you're a liar Oh, 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 oh Isso é flag moral Oh, bagaço bom O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito o que eu sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Isso é flag moral O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito o que eu sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e desmantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Forró, beijo sacana, a sacanagem do forró. Forró, beijo sacana, a sacanagem do forró. Forró, beijo sacana, a sacanagem do forró.